Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Hearts of Iron 4, tá? E nesse momento nós vamos atacar o Mr. Estados Unidos. Eu tô completamente sem Manpower, isso aqui, na verdade, me preocupa. Isso me faz pensar que eu deveria cancelar a produção de algumas unidades aqui, tá? Por quê? Simplesmente porque eu preciso do Manpower, tá? Simplesmente porque eu preciso do Manpower. Esses caras aqui nem Manpower tem, fala sério. Nem Manpower esses caras aqui tem, então não adianta cancelar eles. Deixa eu trocar isso, é, já tá trocado. Eu vou, eu de fato vou ter que cancelar alguns caras aqui. Droga, droga, droga. Ok, ok, dois caras ali cancelados. Eu preciso recuperar um pouco de Manpower aqui, pelo menos um 100k. Pra começar a brincar com os Estados Unidos, porque o atrito vai comer feio, tá? E eu tava dando uma olhada aqui antes da jogatina também começar, galera. 40 divisões treinando, isso tá bom. Eu tava dando uma olhada aqui antes da divisão, antes da jogatina começar. E eu reparei que eu tenho algumas divisões coloniais, tá? As divisões coloniais, elas são quase que a mesma coisa das 20 UID com suporte aqui, tá? Só que ela não tem hospital e ela também não é 20 UID. Eu acho que talvez valesse a pena, na verdade não. Com certeza vale a pena transformar essas divisões em divisões de 20 UID de uma vez, tá? Porque eu tenho equipamento pra segurar isso e isso vai fazer uma boa diferença pra gente. Aqui, 3k de mão de obra só, tá tranquilo. Precisa de alguns equipamentos de infantaria, mais equipamento de suporte e motorizado. Isso eu tenho, tá? Então, esses caras aqui, vale a pena trocar. Porque, inclusive, vamos trocar esses montanhistas aqui também, porque eu não vou usar montanhistas nesse momento, tá? Então, esses caras aqui todos eu vou trocar pra 20 UID também. Perfeito. Aqui não tem ninguém, aqui eu também não tenho divisões coloniais, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Vamos ver se acabaram as minhas divisões coloniais. Não, em algum lugar eu tenho vocês. Vocês são divisões coloniais? Na verdade, são. Eu vou mudar esses caras aqui em específico pra 10 UID, tá? E agora eu vou deletar aquele template pra eu não fazer bagunça, tá? Outro template que eu vou deletar. Não, os de tanks eu vou manter, na verdade. Minha cavalaria tá ok, tem recon. Eu tenho uma divisão só de cavalaria. Deixa eu até olhar. Tenho... É, acho que é isso, galera. Vamos! Esses caras aqui demoram 15 dias e você demora 23 dias. Nós estamos em agosto de 38. O Tio Hitler ainda vai demorar um pouquinho pra atacar. Meu objetivo de guerra vai ter dia 22 de outubro. Quer dizer que eu tenho aí 30 dias, certo? Eu vou esperar esses caras realocarem. Daí nós vamos declarar guerra nos Estados Unidos. É melhor, galera. É melhor. Enquanto isso, nós vamos, inclusive, mobilizando mais mão de obra. Também não é ruim, tá? Vai mobilizando um pouco mais mão de obra aqui. Isso aqui vai dar bom pra gente. Inclusive, eu tô gastando mão de obra. Por quê? Onde tá esse atrito? Pra eu estar gastando mão de obra, alguém tem que tá sofrendo atrito. Deixa eu clicar aqui e ver se alguém aqui está sofrendo atrito. Não? E o quê? Alguém está sofrendo atrito? Ah, é porque algumas divisões ali não estavam completas. Ok. Reinforcement ali de algumas divisões que tá sendo necessário. Perfeito. Pois eu tenho que deletar mais algumas aqui pra eu iniciar essa guerra aqui com pelo menos 23 com 100k de mão de obra, tá? Pelo menos 100k de mão de obra. Come on, guys. Como é que tá o foco nacional aqui? Eu tô sem foco ainda? Não. Foco defensivo. Perfeito. Vamos com... Vamos com o DV em uma C. Ok. Você tá me dando divisões? Eu não quero. Pode ficar de volta pra você. Toma. É seu. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Quanto de manpower você tem aí? 19k só. Dá pra... Fazer umas conscriptions melhor aí, por favor? Além disso... Tá? Deixa esses caras terminarem de volta. Ah, eu preciso implantar alguns aviões aqui. Implantar aviões é necessário. Implantar aviões é extremamente necessário. A gente precisa da superioridade aérea aqui. De superioridade aérea aqui. Vou implantar tudo aqui. Depois eles que se virem e se ajustem, tá, galera? Ok. Deixa eu desativar isso aqui. Colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bombadeiro estratégico também. E vocês todos, por favor, acompanhem... Acho que é esse exército. Esse daqui, esse exército... É esse exército. Então acompanha esse exército aqui. Pronto. É isso. Eu acho que é, pelo menos. Ok? Falta alguns dias pra esse cara chegar. Sete dias. Nós vamos declarar a nossa guerra. E eu, de fato, vou ter que... Pelo menos sentar, galera. Pelo menos. Isso é o mínimo, assim. Se a gente começar uma guerra aqui. Três dias. Dois. Um dia. Vrum. Tá passando aí toda hora, né? Calma. Ok. Agora sim. Agora vamos declarar a nossa guerra. Eu quero ver... Dá pra eu recrutar mais um general? Acho que não, né? Não dá, não. Vamos declarar a nossa guerra. É enviar. É nóis. Esses caras já estão forçando a amizade ali. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver onde nós não estamos. Não sei se vocês já estão andando já, né? Esses caras aqui têm passagem fácil aqui. Nós já estamos brigando aqui. Esse cara está atirando pro lado errado, né? Como você pode ver. Eu converti o estilingue francês, tá? O estilingue francês acabou de converter as unidades americanas aqui, ó. Se você reparar bem, tá? Nós temos os franceses aqui atirando com o estilingue pra cima do cara. E o cara atirando pra Detroit, tá? Não tem isso. Não tem isso aí. Tá acontecendo. Esse cara aqui não está conseguindo forçar aqui, mas todo o resto está ganhando aqui. Então esse avanço aqui vai ser tranquilo. Nós vamos passar o carro. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Os caras vão pedir desculpa daqui a pouco, né? Vão... Basicamente pedir desculpa mesmo. E é isso, tá? E é isso. E os Estados Unidos... Que morra. Tô nem aí pra ele. Mas você vai virar uma monarquia? Não pretendo, pelo menos. Ah, o que você quer? Juntar sem a guerra? Não, vai lá. Você fica na sua, hein? Nós estamos com 90k de manpower, tá vendo? Sobeu pra 140. Sobeu pra 140. O que? Invasão naval? Onde? Isso aqui é meu? Não, pode invadir. Whatever. Aqui, nós já vamos dominar toda a parte americana que importa aqui, ó. Tá vendo? A gente já vai dominar toda a parte americana que importa. Inclusive, tá? Depois disso eu vou até fazer outra linha aqui de ataque. Quero fazer uma linha de ataque mais ou menos assim depois disso. Perfeito. Esses caras, de fato, continuarem. Porque a coisa aqui tá fácil, né? A coisa tá fácil. Mas aparentemente nosso manpower tá aumentando, né? A gente tá atacando os caras e nosso manpower tem aumentado aqui. Olha essas linhas. Não vou nem estressar com a linha. Tem as divisões italianas que chegaram. Ah, eu tenho que ficar de olho aqui se ninguém vai, de alguma forma, chegar aqui em mim também, né? Isso seria bem ruim. Talvez eu ataque a Espanha depois. É, eu poderia justificar a guerra na Espanha, hein, galera? Uau, 10 dias. 10 dias de justificativa. Vamos ficar de olho aqui no... Nos americanos. E qualquer coisa depois a gente justifica lá na Espanha, tá? Você vai virar monarquia? Não pretendo mesmo. Não é uma pretensão, não. Eu tenho manpower... Eu tenho pontos políticos pra fazer o quê? Nada que me interesse, na verdade. Poderia morrer de alguma forma, né? Tô devendo equipamento? Por enquanto ainda não tô devendo equipamento, de alguma forma. Não sei, né? Simplesmente não tô devendo equipamento. De alguma forma, também, nós não estamos capturando indústrias... Indústrias militares suficientes, né? É que os Estados Unidos, ele tem muita indústria civil, tá vendo? Ele praticamente não tem fábrica militar. Só que uma coisa é verdade. Depois que nós capturarmos os Estados Unidos, tá? Fábrica civil, nunca mais, tá? Fábrica civil, nunca mais. Aí o negócio é focar em fábrica militar mesmo, tá? Ok? A guerra tá indo. Bem ao nosso favor. Estamos tranquilos aqui, né? Em relação a isso, tá? Nosso manpower tá segurando. Na verdade, tá aumentando. Então, tá ok. E nós já... Nossa produção de equipamento tá segurando também. Então, aqui... Simplesmente não tem como. Saca? Simplesmente não tem como a gente não ganhar isso. Cara, dá pra pegar isso aqui logo? Que saco. Cara, ficou iando aqui pra um... Um nada ali no meio. Companhia de sinal de comunicação. Perfeito. Companhia de sinal é muito bom. Não quero que você entre na guerra. Eu posso pegar os nível 2 já? Na verdade, posso. Eu vou pegar a companhia de sinal nível 2 aqui. Companhia de sinal vai ser uma boa. Vai ser uma ótima, pra falar a verdade. Eu tinha que estar capturando os grandes aqui enquanto isso. Nível 2 de artilharia. Lindo, lindo, lindo. Eu vou à frente do tempo pra pegar esse nível... O próximo nível de artilharia. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Cara, é muita fábrica civil. É muita. É simplesmente ridículo de forte. Cara, pelo amor de Deus. Holy fucking Jesus crap. Vai. Esse cara aqui já não tem mais ninguém aqui. Vai lá, captura o negócio e vai capturar o resto das coisas. Os caras não conseguem, velho. Qualquer dificuldade. Aqui agora eles tão me barrando aqui um pouquinho, tá vendo? Só que em compensação eu tô passando... Tô fazendo um sneak aqui do outro lado. Simplesmente não tem como esses caras segurarem mesmo, galera. Simplesmente não tem, tá? Deixa eu fazer mais fábricas aqui. Fábricas infinitas. Fábricas infinitas. Fábricas infinitas, por favor. Thank you. Os caras estão tentando retomar... Na verdade, não estão tentando retomar Detroit. Nós estamos tentando forçar a amizade ali. Como é que tá o Washington? É, você ao invés de atacar aqui, tá? Vai pra Washington logo. Você também venha pra cá, pra Baltimore. Isso aí vai dar uma ajuda. Dinheiros nível 2, perfeito. Por enquanto eu não quero Recon. Eu nem sei se eu vou usar Recon de verdade, tá? Isso aqui tá muito à frente do tempo. Como é que tá as doutrinas? Eu parei as doutrinas, né? Eu parei as doutrinas. Vamos gastar 100 pontos aqui então. Vou pegar a doutrina mais rápido. Então tá isso. 80 pontos militares. Só um arco planejando e atacando os Estados Unidos. E agora eu perdi o quê? É, isso aí. Uaca, e o Alasca? Tá invadindo também? Na verdade, não. Eles que tão me invadindo aqui pelo Alasca, tá vendo? Mas ninguém se importa com o Alasca. Leve-me-se. Vamos com isso aqui agora. Perfeito. Eventualmente esses caras vão cair. Por quê? Qual o fucking motivo de vocês não estarem pegando os pontos de estratégia, tá? Qual o fucking motivo? Por quê? Por que você não faz isso? Por que vocês não fecham esse pocket aqui de uma vez por todas? Por que vocês não fecham esse pocket aqui de uma vez por todas? Por que eu tenho que ficar fazendo as coisas manual? Derrota isso aqui logo. Vocês, empurra isso aqui. Vai. Vocês conseguem. Não é tão difícil assim. Você vem pra cá. Pega a Filadélfia. Washington já caiu, né? Quanto pra esses caras capitularem. Muito ainda. Tem muitos pontos de interesse dos Estados Unidos, pra ser sincero. Ah, você. Vamos aproveitar você e passear por aqui. Força aqui. Acaba que você vai logo. Pra esses caras não ficarem presos aí. Você vem pra Luciana. Você pode vir pra Springfield. Ah, um tá indo pra lá e o outro. Venha pra cá, por favor. Você tá forçando aqui. Isso tá ok. Ah, você. Beleza. Pega São Francisco. Maravilhoso essa rota que você tá fazendo. Vem pra São Diego depois. Ahm. E você. Vem pra Richmond. Charlotte. Aqui embaixo. Vem aqui. 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 Vamos passear. Eu não tô vendo minha cavalaria, tá? Fiz um monte de cavalaria. A cavalaria tá inútil aqui. Fazendo nada. Os inúteis. Mano. A cavalaria é pra fazer alguma coisa. Vem pra cá. Depois pra Denver. Depois aqui embaixo. Ok. É isso. Estados Unidos só não capitulou mais rápido, galera. Vou explicar pra vocês o porquê, tá? Porque ele é grande. Porque em questão de unidades, tá? Os caras já praticamente não tem unidades mais. Cara, ganha isso aqui, vai. Não é, assim, a coisa mais difícil do universo. Ganha isso aqui. Então eu venho pra cá e pra cá pra tirar esse pocket daqui de uma vez por todas. Esses italianos aqui tão fazendo zoeira, eu acho. Passa aí isso. Exército vermelho. As caras aqui tão empurrando aqui com sucesso. Um monte de exército alocado ali, inútil, né? Então no primeiro de dezembro já era pros Estados Unidos ter capitulado, galera. Se eu tivesse controlado direitinho. Pra ser muito sincero. Eu quero... Que seria lindo. Vamos pegar a logística 2. Trocar isso aqui pro nosso equipamento novo. Enquanto é isso. Daqui a pouco eu vou fazer umas divisões de 40 widgets. A Delfia tá pega com sucesso. Aqui não tem mais nada. Os caras aqui sofreram um pocket. Fala sério. Fala sério. Para aqui, por favor, tá? Depois você ataca pro... Vai, avança até aqui, por favor. Você avança até aqui. Ah, vou ser, tá? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Na verdade é que as cores me confundem um pouco. Eu confesso que às vezes eu não sei o que é meu e o que é dos Estados Unidos. Tem 80 trouxas paradas aqui ao redor, tá? Então os caras não avançam. Estilingada neles, galera. Prega o estilingue. Só vai no estilingue mesmo que é nóis. Vai no estilingue que é nóis. Você vem pra cá, pra cá, pra cá. Capturar esses pontos de interesse de uma vez por todas. Deixa eu ver como é que tá aqui na costa. Na costa, basicamente, eu já peguei tudo que me interessava. Depois eu ia pra Dallas de uma vez por todas. Ruxa Dallas. Você, ruxa Dallas aqui, vai. Estados Unidos, quanto tempo pra capturar? Não muito. Tem que ficar de olho nisso aqui. Ele tá recuperando pontos de interesse? Onde? Só aqui nessa zoeira. Aparentemente, tem aquele lugar ali. Ei, você, venha pra cá. Pega aquilo ali de uma vez por todas. E você, venha pra Nashville, Atlanta, Birmingham. E você, venha pra pegar Miami. Pronto, é isso. Little Rock. Little Rock, Dallas, San Antonio e Houston. Total de campanha nível 2. Maravilhoso. Mais manpower. Eu poderia ir com aquele ali na frente do tempo. Cara, isso aqui é um ano, mas eu vou pegar. Porque isso aqui é um ótimo bust de tecnologia pra gente. Ok, como é que tá aí, Estados Unidos? 21%. Pra capturar. Fica bem de olho nisso aqui. Fica bem de olho. 20%. Tá. Vou começar minha justificativa agora na Espanha. Vou começar minha justificativa na Espanha. Uou, o que que você recuperou, filho da mãe? Filadélfia. Como que vocês perderam a Filadélfia? Os inúteis. What the fuck? Como que vocês perderam a fucking Filadélfia? Isso aí vale ouro. Não, não foi a Filadélfia, não. O que eu perdi, então? O que eu perdi? O que que esses caras recuperaram? Los Angeles? Ah, Los Angeles. Foi Los Angeles. Foi Los Angeles, com certeza. Vamos pra Los Angeles aqui. Vamos respirar todas. Oh, good fucking Jesus crap. Eu vou cancelar minha justificativa, então. Cancelar a justificativa. Tendo o tempo correto. Calma, mano. Retomem lá. Cara, olha isso aqui. Tá de brincadeira comigo, né? Os caras tão de brincadeira. Os caras aqui tão de gracinha. Famosa gracinha. E aí? 26% ainda. 25% agora. Aí eu tenho que retomar... Espera, isso aqui é meu, né? Aqui praticamente não tem mais nada. Por que que os caras ficam parados olhando? Olha isso aqui. Qual o problema desse jogo? Olha a quantidade de gente olhando por nada aqui, galera. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Guardem os randos. Os ordens. Atenção. Bugez-vous. Os ordens. Bugez-vous. Ok. Eu quero retomar Los Angeles, de verdade. Certo. Eu realmente quero retomar Los Angeles. Ah, eu tomei Dallas enquanto isso também, né? Importante dar uma olhada aqui. Você, por favor, venha pra Dallas. Esse cara aqui tá... Acho que ele foi chutado aqui de alguma forma. Você venha pra Atlanta, Birmingham, aqui, aqui, New Orleans. Esse cara aqui vai retomar Charlotte, né? Fala, sério. Pare. Fala, sério. Vamos, Estados Unidos. Perca Los Angeles aqui de uma vez por todas, vai. Perca Los Angeles de uma vez por todas, vai. Fala aí. O que é isso? Não! Greves agora não, caramba. Como é que ficou isso que é? 16%. Perfeito. Agora é o seguinte, galera. Olha só. Primeira justificativa aqui. Segunda justificativa aqui. 55 dias. Terceira justificativa aqui. 240 dias? What? Why? 240 dias é muito. Não vou justificar três guerras então, não. Vamos só com duas. E essas greves aqui, vamos gastar o máximo de pontos aqui pra não ter problemas, né? Vai, Estados Unidos, capitula. Mano. Thank you. Vamos tomar todos os estados? O que vocês acham, galera? Ok, galera. Vamos fazer fornexation, terminar turno. As filipinas eu vou deixar pra trás, porque se eu anexar elas, eu vou acabar entrando em guerra com o Japão. Não precisa, não é necessário. Ok, deixa eu pausar. Agora eu preciso... Eu preciso que esse exército, na verdade, venha pra cá. Pra gente... Fazer guerra... Nessa direção. E eu preciso que talvez minha cavalaria também... Viesse pra cá. Cavalaria interessante. Cavalaria pode tentar cortar pra cá. Então... Pra cá... Perfeito. Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Já deu tempo aqui. Eu vou encerrar e vou fazer os preparativos pra próxima guerra aqui, tudo bem? Meu nome é o Arca. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.